Eu queria falar com você de uma parte muito bacana que aconteceu na sua carreira lá em 2021, quando você conquistou o cinturão dos mil pesados e houve uma comoção mundial pela sua vitória, de Daniel Cormier até Conor McGregor, todo mundo celebrando nas redes sociais, a torcida brasileira e do mundo comemorando. Eu queria saber de você, se você sentiu, o quanto você sentiu esse carinho, não só dos fãs de MMA, como dos lutadores também, e o que você acha que você carrega com você para ter esse carinho de, não só dos fãs, repito, como dos colegas de UFC, não só do UFC, do MMA em si? Então, eu sou, as pessoas que me conhecem, né, cara, as pessoas, todos os repórteres, todas as pessoas que trabalham aí no UFC, desde o segurança, todo mundo, todo mundo me conhece, sabe como que eu sou, eu nunca mudei com ninguém, sempre fui o mesmo, depois que eu ganhei o cinturão, mesma pessoa, desde quando eu entrei, eu sou igual com todo mundo, é claro que eu não tento falsificar, ah, o Globo é legal, é legal, claro, se o cara vai começar a mexer o saco também, eu com certeza vou falar alguma coisa, mas eu acho que a história, foram 10 anos de luta ali, foram 10 anos de luta para entrar no UFC e depois foram 10 anos no UFC de altos e baixos, e eu acho que é uma história bacana e todo mundo, não vou falar torcendo, mas ficaram muito felizes, de verdade, eu vi isso quando eu cheguei lá no backstage ali do UFC ali, na hora de tirar as fotos, a galera emocionada, a gente, as pessoas estavam até chorando, então foi bacana demais, é bacana você ver isso, né, quando a gente é real com alguém, a gente é legal com todo mundo e as pessoas realmente torcem de verdade para a gente. E uma coisa interessante também, que ficou muito marcada, foi na sua entrevista depois da luta contra o Jerry, quando você é entrevistado pelo Cormier e você pergunta para ele, eu parecia um atleta de 42 anos no octógono? E ele fala, não, você estava incrível, e de fato, foi incrível aquela luta, foi a luta da temporada 2022, então eu queria saber se te surpreende hoje você atuando no mais alto nível do MMA aos 43 anos, era uma coisa que você planejou, você seguiu um plano de carreira para chegar o pós-40 anos lutando nesse nível? Não, na verdade, eu só faço o meu melhor a cada dia e eu gosto de fazer isso, é o trabalho que eu gosto de fazer por agora, eu tenho a minha academia, abri minha academia em 2014, e aí já, você falando aí, a atração, o poder da atração, o nosso empresário, Joinha, mandou o Poatã para lá, porque o Joinha já viu aquilo ali e falou assim, poxa, vocês dois, cara, eu já sei, conheço o Poatã, conheço você e vou mandar ele para sair, e foi dito e feito, o Poatã já gostou para caramba do treino, do jeito que eu treinava, do jeito que eu conversava, e a gente ficou ali, e hoje a nossa academia ali teve, eu como campeão em 2021, Poatã em 2022, e agora de novo em 2023, é a esperança, e a gente está fazendo o trabalho, mas assim, eu não planejo as coisas, eu só curto o momento presente, vivo esse momento, e quando der que aposentar, cara, eu já, eu realizei o meu sonho quando eu lutei com o John Jones, que eu comprei minha casa, eu montei minha academia, ali eu realizei o meu sonho, agora eu estou só vivendo o sonho, você entendeu? E não estou lutando aqui, eu vivo uma vida muito simples, não estou lutando assim, por dinheiro, claro que o dinheiro faz parte para comprar, ah, vou comprar agora um carro, vou comprar uma picape, vou fazer isso, mas não é uma coisa assim que eu preciso de fazer, um dia que eu sentir que eu não quero ir mais para a academia fazer sparring com esses monstros, é a hora que eu vou ligar e falar, é, parei, agora já era, não quero mais fazer isso, mas por enquanto, eu amo isso, cara, eu não tenho noção, gostaria de fazer isso até como o Bernardo Happens, do boxe, até os 50 anos, lutando. Legal demais, então, valeu Glover, boa luta para nós no sábado. Obrigado. Glover, boa tarde, Thiago do canal Ajustando a Guarda, você acabou respondendo até a pergunta que ia perguntar, em relação ao que é que te motiva, com 43 anos, lutando em alto nível, já venceu, já foi campeão, o que é que te motiva a lutar? Você já até deu uma brecha aí do que falo, da resposta, e assim, eu não peço perdão se você já respondeu em inglês, mas qual resultado te impulsiona mais para alguma aposentadoria? A vitória ou a derrota? Eu sei que talvez você não fale, mas algum desses resultados te coloque em uma posição de escolha maior? Se eu for aposentar, com certeza é a vitória, eu não estou aqui para, como eu disse, não estou aqui pensando em aposentar, eu gosto muito de estar lutando, gosto da semana da luta, eu gosto de fazer o camp, gosto de estar treinando ali, cada vez que eu estou treinando, a gente começa fazendo dois rounds, três rounds, quatro, cinco rounds, eu vejo como que eu estou bem fazendo cinco rounds, a galera me animando ali, eu não estou treinando com... eu treino com bastante lutadores, amador, mas também você viu eu treinando com o Poitão direto, e o Poitão falando, caraca, está bem para caramba, e essa motivação a gente continua, não tenho assim essa mentalidade de aposentar, mas com certeza, queria ser igual o Cabib, aposentar com cinturão. Perfeito, só concluindo, você acabou de falar exatamente da... você está criando um pupilo, está criando um novo campeão dos meios pesados, você está abrindo espaço aí para Poitão no futuro? O Poitão, ele já é um lutador de alto nível, ele chegou lá como campeão do glória, e já me impressionou no primeiro dia que eu treinei com ele, eu fiquei muito impressionado com ele, com a força, com a habilidade que ele tinha de defender queda, eu lembro que eu coloquei ele para baixo, ele meteu um triângulo, quase pegou, eu não estava esperando, aí eu falei assim, caraca, o cara sabe o chão também, bicho, e rápido, cara, a mente dele, a IQ, a IQ de luta dele é muito bom, ele aprende muito rápido, e ele já faz as coisas dele, cara, o Poitão está ensinando a gente jiu-jitsu agora, tem uma posição que eu faço aqui, coisa que eu nunca vi, é uma coisa que ele está fazendo agora, então não vou falar assim que eu, é claro, a gente se ajuda, a gente se ajuda, e ele está me ajudando muito, eu estou ajudando ele muito, com certeza, mas não vou falar nada aqui que eu estou criando alguém, eu estou criando um pupilo, eu só quero sempre estar do lado dele, ajudar pela pessoa que ele é, e torcendo para ele continuar ganhando todas as lutas, e defender esse cinturão várias vezes, é um cara de, o coração dele é uma pessoa de, porra, não tem nem como falar, como pessoa, é muito prazeroso estar ali do lado dele. E a última pergunta aqui, na última luta com o ProRasca, foi uma guerra premiada, no contrário, tenho certeza que todo brasileiro dormiu de cabeça inchada naquela noite ali, pô, não tem como, e assim, você com certeza já reviu essa luta algumas vezes, viu ali, o que é que você, qual foi o seu sentimento ali, no finalzinho, ter perdido daquela forma, o que é que você faria diferente, e aquela luta te traz ensinamentos para o próximo sábado quanto o Jamarral? É, não, quando você, ah, fazia diferente, se for a luta de novo ali, ia não ficar naquela posição ali, esperando, né, cara, mas é, foi um vacilo ali que eu dei, uma coisa assim, ele viu, acho que, eu nem sei como que estava a luta, para dizer a verdade, eu estava tão focado na luta assim, eu sabia que eu estava bem na luta, que eu estava derrubando ele bastante, que ele estava cansado, ele estava ficando fraco também, estava dando para ver, mas assim, eu, naquele momento que eu fiquei ali, ele, talvez ele pensou que ele já estava, que ele estava perdendo, e ele arriscou, cara, ele entrou com a mão ali, e foi a noite dele, foi a noite dele, foi uma coisa, uma fatalidade que aconteceu, e não tenho que falar nada, foi, é o que acontece, é a luta, por isso que a luta é, é o que é, né, cara, todo mundo gosta desse esporte, por isso. Obrigado. Glover, boa tarde. Você foi o cara com mais idade em ser o campeão, que pode falar para todas as pessoas que estão do outro lado também esperando esta luta, né, já seja como pessoa, como lutador, para um futuro, sei lá. Como fala, fala. Que pode falar você para todas as pessoas que estão do outro lado sabendo que você foi o cara com mais idade em chegar aqui, em ser o campeão, tipo, todas essas pessoas que estão esperando, sei lá, chegar aonde você está agora. Ah, é, acreditar, disciplinar, você tem que se perguntar sempre o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, e sempre ouvir as pessoas que já chegaram lá, já fez alguma coisa, né, já está lá também, a gente tem que ser humilde e acreditar, nunca desistir do sonho e sempre ficar batendo na tecla, você tem um... Se a gente tem um sonho, a gente não pode ficar perdendo tempo enrolando ou com outras coisas, tem que ir trabalhar e buscar esse sonho sempre, sempre, não pode ficar parado aí com... brincando com a vida, é isso que eu falo, é cair para dentro todo dia, mesmo que você tem aquele ditado, para uma jornada de 10 mil quilômetros, um passo já é o começo. Muito obrigada, então chama ou não chama? Chama! Glover, Gabriel Grace Mag, eu gostaria de saber, depois da sua luta com o John Jones, você oscilou entre vitórias e derrotas, e eu queria saber, assim, quais mudanças você fez na sua rotina, nos seus treinos, para voltar à corrida pelo cinturão? É, são mudanças de disciplinar mais o peso, ficar sempre baixo no peso, estar sempre treinando, estar sempre focado, o Miyamoto Musashi tem até um ditado, eu li o livro, uma parada muito bacana do Miyamoto Musashi, que fala o dia a dia de sua vida e aproximando de um combate, você deverá viver o mesmo jeito, né, em inglês é, everyday life and approach to combat should be the same, né, tem que ser o mesmo, então a gente tem que estar sempre como se tivesse uma luta para fazer daqui a duas semanas, e é isso que eu comecei a fazer, sempre treinado, sempre, é claro que eu não faço camp, não faço sparring de cinco round todos os dias, quando eu estou fora do camp, mas eu estou sempre ali preparado e sempre em forma, porque quando eu começo um camp é muito mais fácil, muito mais tranquilo para fazer. Obrigado. Glover, recentemente você encontrou o Adesanya nos bastidores de um evento e trocaram até algumas palavras, isso foi bastante legal ali e virou até divulgado bastante nos perfis. A gente sabe da história do Poitão com o Adesanya, uma rivalidade um tanto quanto hostil, né, palavras ali foram trocadas, você e o Adesanya tem um clima de respeito, queria saber, mesmo assim, é uma luta que, assim, te interessaria no futuro também fazer com o Adesanya? Ah, o Adesanya é problema do Poitão, né, cara? O Poitão já está resolvendo esse problema aí, eu acho que talvez, não sei, uma oportunidade de lutar de novo contra o Adesanya, ele com certeza merece essa revanche, porque foi um campeão que defendeu o cinturão várias vezes, e eu não sei o que vai ser, se ele vai pegar essa revanche ou não, mas provavelmente, né, se ele quiser, eu acredito que o UFC vai dar para ele essa revanche, e é uma coisa que o Poitão vai aí, eu não tenho, não olho as pessoas de outra categoria, tem um respeito grande por todos os lutadores, eu acho que o Poitão também respeita ele muito, eles têm aquilo ali de promover a luta e estar com uma sede no Poitão, danada, que isso vai atrapalhar ele, está atrapalhando, né, porque essa pressão de, pô, agora três derrotas vai sempre atrapalhar, é difícil. Eu até, eu respeito o Adesanya quando ele falou que quer revanche, cara, eu falei, não acredito, cara, é muito culhão o que a gente fala, né, para o cara querer voltar e lutar com um cara que já tinha acontecido duas vezes e não tem como, porque tem estilo que não casa, bicho, tem estilo que não casa, e eu acho que o Adesanya é um grande lutador, mas não tem como ele ganhar do Poitão, é difícil, mas é um cara que eu tenho que dar muito respeito para ele, porque, principalmente se ele aceita, se ele querer essa luta de novo e lutar de novo. Obrigado. Valeu. Glover, aqui, Matheus, da revista Tame. A gente teve, em dezembro, a luta do Ankalaev com o Blachowicz, né, que te proporcionou essa nova chance pelo cinturão, agora em janeiro. Em caso de vitória no próximo sábado, você está disposto a esperar pelo Diri Prochaska, a gente não sabe exatamente quando ele vai voltar, ou você considera que o UFC possa te dar algum desses lutadores que estão ali em cima no ranking para você enfrentar ainda esse ano. Então, eu estou focado nessa luta, estou focado em ganhar o cinturão, ganhando o cinturão vou lá para o Sobralha, comer uma carne de lata, uma carne de porco, tomar uma cervejinha, dar uma relaxada e depois voltar para os Estados Unidos, fazer alguns seminários e, cara, mas isso aí é UFC, né, isso aí são, o meu trabalho é lutar e eu prefiro não ficar escolhendo o oponente, ver quem que eu vou lutar ou aquele. É claro, eu já falei isso antes aqui, se o Diri estiver pronto para lutar esse ano, seria uma luta que me interessa muito por causa, uma, porque eu perdi, eu acredito que eu estava ganhando a luta, acredito que eu vou ganhar dele e é uma luta que eu quero muito, com certeza, mas não sei quando que ele vai, não sei como que vai ser a recuperação dele, eu acho que vai ser rápido. Eles falaram um ano, mas eu acho que um cara novo, um cara saudável, um cara em forma, é uma, a recuperação dele com certeza vai ser mais rápido, talvez, que os médicos falaram que ia ser. Então, talvez, ele vai voltar mais rápido. Obrigado, Lover. Valeu. Lover, na luta do Poatan com o Adesanha, você foi uma peça fundamental ali no último round, você trouxe o Poatan novamente, mudou o jeito dele entrar para o quinto round, fazendo uma metáfora aqui, você foi um mic no ouvido do Roque Balboa ali, que falou e ele voltou, entrou para vencer ali. Oh, cara, nem tão velho assim, né? Não, não tão velho, mas quando eu falo da questão da pujança, de chamar. Puxando para você, quem é o seu mic no seu corner, caso você precise desse incentivo para voltar à luta? Os caras que estão no meu corner, pessoas que eu confio, o Fennelli Feliz, o John Heckman, que eu treino desde lá do início, o Poatan agora, o John Nandos, são quatro caras que sempre vão no meu corner. Com certeza, esses caras são os caras que vão me motivar, você entendeu? Estão sempre me motivando. Eu com o Poatan ali, não foi uma coisa assim que a gente vê, a gente conhece o atleta, a gente conhece o cara. E aquela conversa ali com o Poatan foi falando assim, está perdendo. Eu acho que o Poatan até me perguntou, ele pergunta, ele conversa bem, o Poatan conversa, ele é tranquilo ali no corner, ele fala assim, e aí, como é que está? Perdi esse round e tal, perdi esse round? Pô, aqui, está foda, esses negócios assim, ele fica conversando ali. E acho que ele falou, tem que nocautear? Aí foi a hora que eu falei, tem que nocautear, não tem como você, ah, se você só ganhar um round, não vai ganhar a luta. Eu lembro que ele me olhou e falou, até meio, eu tenho que nocautear? Eu falei assim, exatamente, tem que ir lá, tem que nocautear, para, chega, eu falo, chega, chega, que é para chegar na distância dele e acabar com a luta. Era o único jeito, e foi o que ele foi lá, e ele levantou e olhou para o Adesanha e falou assim, pronto para matar. Porque ele lembra de uma luta do Adesanha, falou antes, Adesanha, não sei como foi, com o Robert Riddick, ele falou assim, pronto para morrer. Aí o Poatan lembrou daquilo, olhou para ele e falou, pronto para matar. E foi lá e acabou com a luta. Foi muito emocionante, cara. Eu fiquei ali, eu perdi o controle de tudo ali. E o segurança falou para não pular no octagonal, falou, ah, pô, me manda embora então, pô, porque aqui agora não tem jeito, entendeu? Foi muita emoção. E para descontrair, é mais fácil ver orelha de freira ou o Poatan dá risada? É verdade. O Poatan é um cara que tem um senso de humor muito bacana, velho. Ele dá risada, ele está sempre, porque é borracheiro, né? Trabalha na borracharia, está sempre desconfiado. A gente pergunta uma coisa com ele, ele olha assim, é, vou nada, vou responder nada. Ele está sempre zoando, mas é um cara sem senso de humor bacana. Ele fica meio serão ali, mas é um cara excelente, uma excelente pessoa e é bacana para caramba. Ele dá risada com a gente lá. Às vezes nas câmaras, assim, ele fica meio cabreiros, entendeu? Desconfiado. Obrigado. 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 Obrigado.